Na minha terra Um chote pra gostar Um chote velho arrojado pros dois lados Dá na gente um bom agrado ver um gaúcho dançar Um chote velho arrojado pros dois lados Dá na gente um bom agrado ver um gaúcho dançar Ai como é lindo quando o baile está animado Que a gaúchada dança o chote afigurado E até os velhos muito melhor que a moçada Arrojado pros dois lados relembrando o passado Até os velhos muito melhor que a moçada Arrojado pros dois lados relembrando o passado Ai que alegria quando eu pego na minha gaita E pra cunha te pega a gushada dançar Enquanto isso a gaita velha vai chorando E meu peito vai cantando pra moçada se alegrar Enquanto isso a gaita velha vai chorando E meu peito vai cantando pra moçada se alegrar Ai que saudade que eu tenho da minha terra Mas que vontade que eu tenho de ir pra lá Esta saudade que invade o meu peito E até nem tenho jeito de... Convidamos para a conferência O casal 19 Diego Francisco Lopes Thais Gabriela da Silva CTG Guapos do Itapuí Campo Bom 30ª Região Tradicionalista Conferência das Planilhas aqui no palco O casal 19 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 Música Com esse aqui fechou o bloco, né? Fechou? Fechou.